O primeiro realce que eu quero dar aqui é que uma CPMI exige muito de nós. E exige de nós dedicação, estudo, leitura de documento. Isso leva tempo e corresponde ao nosso compromisso e seriedade com esse trabalho. O documento que estão acusando de ser algo que só a relatora tem, esse documento é o RAP, que é o Relatório de Análise da Polícia Judiciária, número 227-2674, publicado no UOL, em 2 de junho de 2023. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu o sigilo das trocas de mensagens do senhor Maurici, de onde as dele estão incluídas no mesmo relatório. Nessa data, foi suspenso o sigilo e divulgado. Esse documento é público. Ou seja, só quem não estuda, quem não se dedica e quem não lê, faz um questionamento desse tipo à relatora. Porque isso aqui é para a gente ler, é para a gente estudar, é para a gente ter dedicação e ter seriedade na apuração. E quando a gente está apurando e está ouvindo um depoente aqui que já está preso, o comportamento mais desastroso é ficar defendendo o depoente como as pessoas estão fazendo aqui. Isso é não investigar. Quer investigar? Então, fique em silêncio. Ouve, pergunta, apura. Aqui não é para apurar. Aqui é para fazer lacração para a internet, para fazer discurso para eleitor. Aqui, quem está fazendo isso não quer investigar nada. E eu vou voltar aqui, senhor Sargento dos Reis, também a 8 de janeiro, inicialmente. O senhor confirma essas mensagens que foram lidas aqui, que foi o senhor que passou? Eu não lembro de todas as mensagens. Então, eu vou ler de novo, vou ler de novo. Toma cuidado, rapaz. Estamos com cuidado aqui, mas provavelmente, Lucélia, nós somos o perigo. Nós, vocês. Nós temos que cada um fazer a nossa força aqui. Representar o nosso país, né? Graças a Deus. Mas foi bonito aqui. É muita das vezes a televisão fala mentira. Realmente, é a primeira vez que eu vejo aqui entrar no Planalto, no Congresso, na Câmara dos Deputados e entrou no STF e quebrou, arrancou as togas lá daqueles ladrões, daqueles ladrão. Inclusive, está sem concordância. Arrancou tudo. O bicho pegou hoje aqui spray também de pimenta, gás lacrimogênio. O pau tourou aqui. Sua prima estava no combate aqui comigo. Estamos aqui ainda. Bicho está pegando. 18h34. O senhor confirma essa mensagem? Eu não lembro de todas as mensagens. Isso aqui está no seu WhatsApp. Sim, senhora. Está no seu WhatsApp. Segundo, o senhor acabou de... E tem outras, muitas outras aqui que lhe comprometem. Segundo, o senhor disse que ficou ali só embaixo com as velhinhas, com as criancinhas. O primeiro vídeo que o senhor mandou para o senhor Deley, que é o senhor Vanderlei, o dono da Cedro, é 16h46. O vídeo do senhor mostrando o quebra-pau, tudo o que estava acontecendo aqui. 16h46. Portanto, o senhor não ficou entre 17h e 17h30. Depois, uma tal de Sônia. O senhor sabe quem é a Sônia? Quem é a Sônia? Não me lembro. O senhor não lembra. Está na sua lista do WhatsApp, o senhor não lembra. A dona Sônia diz, boa tarde, meu amigão. O senhor não lembra. O senhor tem uma amigona e não lembra. Você está assistindo na TV o que fizeram no Congresso? Sua resposta. Sua resposta. 18h10. Não, dona Sônia. Fui assistir, não. A minha esposa comentou. Nós estamos aqui, é na bagaceira. Nós estamos voltando para casa agora. E eu fui com ela para lá, mas meu filho. Depois, eu mando aí para a senhora os vídeos e as fotos. Isso era 18h10. Portanto, não é. O senhor não ficou lá entre 17h e 17h30. O senhor disse, eu não vi na TV porque eu estou aqui na bagaceira. O senhor também não lembra dessa mensagem para a sua amigona, Sônia. Essa mensagem pode ter sido enviada eu caminhando, voltando para a minha casa. Caminhando para a sua casa. Quando o senhor diz que já está em casa, sabe qual é a hora da mensagem? 20 horas. Eu fui andando para casa. 20 horas. Daqui, eu estava morando na Asa Norte, 308, é por volta de uma hora de caminhada. Está bem. Ou seja, eu não vou nem mais precisar caracterizar que o senhor participou dos atos golpistas, subiu rampa, fez vídeo e achou o máximo. Achou bonito. Ainda xingou os ministros do Supremo. Nem vou perguntar mais sobre isso. Eu vou aqui agora para o relatório do COAF dizendo o seguinte. Dizendo o seguinte. O próprio COAF diz que o senhor, junto com o senhor Mauro Cid, pelas transações feitas, em seu relatório do COAF. Se o senhor tem na mão, o senhor vai ver. Aliás, quem não tem relatório do COAF aqui, que também não procurou, porque está perguntando onde é que está, está na CPMI. Vai estudar, vai procurar, vai ler para fazer uma participação séria aqui. Está dizendo aqui. Sobre suposto envolvimento em crime de lavagem de dinheiro. Essa é a consideração do COAF na análise da atipia das suas contas. O senhor vai falar de novo de consórcio, vai falar um monte de coisa. Mas tem uma coisa aqui que me chama muito a atenção. Resumo de lançamentos a débito entre 1 de fevereiro de 22 e 20 de janeiro de 23. DOC TED, 694.500. Só de TED que o senhor enviou. 215 piques, imaginem, 215 piques no valor de 336.204. Cartão de crédito, 86 mil. E lá vai. Depois, em quatro meses de 23, quatro meses apenas, o senhor movimenta 167 mil na sua conta com crédito. 25 piques na sua conta, valor de 43.749 reais. Depois, o senhor, de débito, o senhor bota para fora 213 mil. Só num TED é 58 mil reais já este ano. O senhor consegue explicar? Um TED é 58 mil reais este ano já. O senhor ainda estava em consórcio? Não tem como eu lembrar de todos os TED ou piques, mas eu entreguei para a relatora aqui, estou dando o extrato, estou à disposição. Os consórcios, eu quero esclarecer, que os consórcios que eu fazia, eram consórcios baratos, eram 10 pessoas, de mil reais começavam pagando, e o último estaria pagando. Ou seja, 215 piques, 336 mil, é de mil em mil, é isso? Não, não, não é isso que eu estou falando. Estou falando de consórcio para esclarecer, deixar bem claro aqui. Essa história de consórcio, desculpa, mas não convence. É consórcio, vai ter amigos. Não convence. Aumenta 2%. Inclusive, entre os amigos está o Vanderlei da Cedro. Não, tem a maioria do pessoal do quartel. Sim, mas não pode. Mas o Vanderlei da Cedro tem depósito de empresa na sua conta, não é da figura física, da empresa Cedro na sua conta. E a Cedro está envolvida num esquemaço, junto à Codevasf. Não tinha pensamento. O dinheiro que entra, um milhão, sai um milhão no mesmo dia, em espécie. Essa é a empresa que está depositando na sua conta. Eu respondo comigo, senhora deputada. Não, mas a Cedro está na sua conta. Então o senhor tem que ser amigo do tal Dellei, Vanderlei, que é o dono da Cedro. Ele está no seu WhatsApp, na sua conta como pessoa física, na sua conta como empresa. O senhor não sabe explicar? Uma empresa depositando na sua conta, por quê? Esse aí já está nos autos da Polícia Federal, está na PGR. A PGR já investigou. Então, aqui eu queria colocar uma questão que para mim é muito importante. Eu talvez até compreenda que o senhor tenha feito essa movimentação como ajudante de ordens. A pergunta que fica é o seguinte, pela ordem de quem? A ordem de quem? Eu nem acho que essa lavagem de dinheiro pode ter sido iniciativa sua, não. Pode ser até que o senhor tenha redução de pena por causa disso. Mas alguém mandou. Porque esse dinheiro todo na sua conta, claramente atípica e com cara de lavagem de dinheiro, eu nem acho que foi iniciativa sua. Estou lhe dando aqui, inclusive, a benesse aqui de dizer isto. Agora, o senhor é ajudante de ordens. Se o senhor movimentou esse dinheiro, como ajudante de ordens, eu pergunto sobre a ordem de quem? Eu movimentei esse dinheiro na minha conta, particular. 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 Então, ninguém lhe deu nenhuma ordem sobre isso. E os movimentos estão aqui para ser esclarecidos. Então, o senhor está dizendo que ninguém ordenou essa grana toda passar pela sua conta, nem da empresa. O dinheiro que passou na minha conta é contingente com o que eu recebia. Ah, mas não é mesmo. E os que... Mas não é mesmo. Nós vimos aqui 13 mil do seu salário, depois passou para 10 mil. O senhor foi fazer o quê no Ministério do Turismo? Qual era a sua função lá, por favor? Eu vou responder aqui, é da CPMI daqui. Não, depois o senhor foi para o Ministério do Turismo. Só qual era a sua função? Eu vou manter em silêncio o... Sua função no Ministério do Turismo, o senhor não pode dizer qual era o cargo? Sim, eu era coordenador... Coordenador de quê, desculpe? Coordenador de quê no Ministério do Turismo? Só para eu entender a mudança de função. Sua função no Ministério do Turismo, qual era? Coordenador de quê? Coordenador lá da CGMOB. CGMOB. É. O senhor pode descrever a sigla, CGMOB, o que é? Posso. Coordenação Geral de Movilidade e Conectividade Turística. Ah, sim. CGMOB. Cargo importante que tem a ver com a sua expertise. Por fim, presidente, dizer o seguinte, para mim está ficando claro aqui, uma lavagem de dinheiro na conta do Sargento Reis, por ordem, não vamos ter que descobrir de quem, e está mais do que comprovada a participação dele nos atos colpistas e antitemocráticos do 8 de janeiro como partícipe ativo desses atos e feliz da vida pelo que aconteceu. Portanto, é muito grave a situação do Sargento Reis na medida em que ele não abre muito o jogo, mas vai ter que abrir em algum momento, se ele se dispôs a reduzir a pena. Mas nós estamos diante aqui de uma situação muito grave do senhor Sargento Reis. Obrigada. Obrigado, deputada. Com a palavra, o próximo orador inscrito, que é o pastor Henrique Vieira. Na ausência do pastor Henrique Vieira, a próxima oradora inscrita, a deputada Duda Salaberti. Obrigado, presidente. Obrigado.